E na manhã desta terça-feira o Ministério Público do Estado deflagrou a Operação Medellin que desmontou uma quadrilha envolvida com o Sindicato do Crime que organizou os ataques no Estado no mês de julho. A Operação Medellin começou há alguns meses e foi deflagrada na manhã de hoje. Foram presos suspeitos de participar dos atentados no Rio Grande do Norte que aconteceram no mês de julho. Com a investigação foram executados 14 mandados de prisão e três núcleos criminosos foram identificados. O de Gilson Miranda Silva, que está foragido e possui ligação direta com grandes traficantes do país. O núcleo de João Maria Santos de Oliveira, o Zemago, e um dos líderes do Sindicato do Crime. Além do núcleo de Islânia de Abreu Lima, que atualmente cumpre pena em Rondônia. Dois advogados também foram presos. Os líderes aqui do Rio Grande do Norte, bem como também a parte financeira desse grupo, culminou com a prisão de todos eles, com exceção de um ou dois que ainda faltam ser presos. pode ser preso por todo o dia de hoje, mas o núcleo principal dessa fracção foi desmantelado. Durante a operação, foram apreendidos armas, grandes quantias em dinheiro e bens como imóveis e carros de luxo foram sequestrados pela justiça. Ao todo, os envolvidos acumularam patrimônio de 20 milhões de reais. É uma operação exitosa, em que a gente combate o tráfico, que é hoje a principal chaga da nossa sociedade. Está por trás de mais de 60% de todos os crimes que acontecem dentro do Rio Grande do Norte. O governador do estado reforçou que pretende instalar bloqueadores de celular em todos os presídios estaduais. O ministro Alexandre Moraes nos confirmou a presença da Força Nacional a partir do dia 10. Estou querendo ratificar com ele essa informação, essa confirmação que ele me deu, mas ficou acertado. Estive com ele pessoalmente em Brasília e espero que ele cumpra, até porque precisamos de reforço. Até porque a partir do dia 10, dia 11, já estará sendo instalado nesses presídios a questão do bloqueador celular.